Bom dia, senhor presidente, bom dia, senhoras e senhores vereadores. Gostaria de dar um bom dia muito especial para a nossa plateia aqui presente. E também ao nosso deputado, Capitão Martins, seja bem-vindo à Casa do Povo aqui de Caxias do Sul. Pessoal, quando... Vamos lá, então. Quando a gente espera a bancada do PT subir nessa tribuna aqui e falar todas as suas ideias, suas defesas aqui, fica até um pouco mais fácil e tranquilo para a gente poder vir falar. Porque falaram na questão do armamento aos bandidos. Olha, vereadora Estela, os bandidos têm armas através dos contrabandos. As armas vêm de fora, não é? Eu, particularmente, leio bastante esse tipo de matéria, vereador Fantinello. Dificilmente você vê o bandido com um revólver 38 registrado, alguma coisa desse tipo. É fuzil, é metralhador e assim vai. Eles não assaltam com pouca coisa. Então, diariamente aqui foi falado que morrem pessoas inocentes, com certeza. Morrem pessoas inocentes, diariamente morrem policiais, diariamente morrem as pessoas do bem, que são assaltadas, sequestradas e humilhadas por não ter o direito de poder se defender. Então, por um motivo fútil, as pessoas morrem. E agora, infelizmente, proibir as pessoas do bem, de ter este direito, de poder se defender, é você dar oportunidade para vagabundo. É isso que eu vejo. É oportunizar o vagabundo para poder estar à vontade. Bom, só eu estou com a arma, você vem contra um pedaço de pau que eu vou com um revólver, ou com uma espingarda, ou com uma metralhadora, enfim. E aí fica, acho que um pouquinho desleal. Infelizmente, vereadora Gladys, a senhora e o vereador Velocínio, que já foram subprefeitos, sabem que o interior não tem como ser atendido de imediato. Nem a cidade não tem. Porque, infelizmente, a corporação é pequena. O efetivo é pequeno de policiais. E nós temos que oportunizar. Então, quem tem o porte de armas, eu não tenho dúvida que ele está muito mais preparado para poder se defender contra o vagabundo. E graças a Deus, vereador Fantinello, que quando há o combate, e isso a gente tem as estatísticas, o policial dificilmente coloca uma bala fora. Porque ele está treinado e preparado. E 99% das balas perdidas que acabam matando inocentes vem da arma de vagabundo que não sabe sequer o que ele está fazendo com aquelas armas em mãos. Ele não sabe o poder de morte que ele tem. E aí ele acaba atirando para tudo que é lado. E, infelizmente, a bala perdida traz esse problema seríssimo que é de um inocente morrer sem estar nem participando dessa ação. Então, a gente tem que aqui defender, e lá atrás, acho que foi no ano passado, quando a gente votou uma moção aqui para os CACs, aqui de Caxias do Sul e de todo o Estado do Rio Grande do Sul, eu fiz um desafio aqui, principalmente para a bancada do PT ou quem é totalmente contra as pessoas do bem estar armado. Eu gostaria que trocasse um livro por uma arma do pessoal do PCC lá. Eu gostaria que, quando fizeram a campanha, trocar o livro por uma arma, eu nunca vi um bandido, um vagabundo ou de alguma facção entregar a sua metralhadora por um livro. Gostaria de ver. É o meu maior desejo. Então, não que a pessoa de bem faça isso. A pessoa de bem pode estar, porque ela vai estar qualificada, vereador Fantinel. Tenho certeza absoluta que a pessoa bem treinada, vereador Luiz, ela não tem preocupação nenhuma do que eu falei, de colocar uma bala fora. Pode ter certeza que ela sabe a responsabilidade que ela tem em mãos. Ele é totalmente, não é, vereador Zanquio, o senhor que trabalhou na Casa das Armas, totalmente identificado, registrado, para poder comprar sua arma, para poder comprar sua munição. E tenho certeza absoluta que ele vai ocupar essa munição e ocupar essa arma dentro dos setores de treinamento, das casas, das escolas, para ir lá fazer o seu esporte, que ele tanto gosta. Então, aqui, a gente que é da liberdade, tenho certeza absoluta que quem é de direita, quem preza pela liberdade das pessoas, está tranquilo para vir aqui votar nesta moção. Agora, quem quer ditadura, quem quer, nesse momento, tirar o direito das pessoas se defenderem e dar continuidade para os vagabundos terem o poder, votaria contra uma pessoa que quer ter uma arma totalmente legalizada. Então, com certeza, no momento favorável, votarei a favor, e vocês, tenho certeza absoluta, que têm responsabilidade para poder usar suas armas. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.